Governadora Fátima Bezerra, tenho tido a oportunidade de acompanhar o seu trabalho no âmbito do consórcio. A senhora coordena as duas câmaras temáticas da Agricultura Familiar e da Ciência Social. E vejo o seu compromisso, o seu engajamento e principalmente a sua coragem. Então eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da segurança pública. Tenho visto também que a senhora tem tido todo um compromisso com os servidores do Estado, não só atualizou as folhas de pagamento, mas tem feito um amplo investimento. Como é que a senhora vê a questão da segurança pública? Nós temos 300 anos de escravidão, tantas sequelas, tantas dívidas, tanta dívida histórica que nós temos. Como é que a senhora encara esse tema como governadora do Estado do Rio Grande do Norte? Bom, primeiro aqui meu abraço para Maria Fernanda. Aliás, tem dado uma grande colaboração a todos nós no assessoramento técnico na parte do consórcio nordeste. Porque de fato, Juca, você tem razão. Sem dúvida nenhuma, essa iniciativa dos governadores, essa articulação que nós temos feito, ela tem sido muito importante, na medida em que o Nordeste se une, olhando para muitos e muitos dos desafios e dos problemas que são comuns, e, portanto, juntos a gente buscar as alternativas de solução para os nossos problemas. E isso se dá nessas duas esferas. Você tem um fórum dos governadores do Nordeste, que é aquilo que a gente chama, que, digamos, é a instância mais política, do debate político. E você tem o consórcio, que é a instância mais do debate técnico, do debate programático. É evidente que essas duas instâncias se fundem numa só. Veja, no âmbito do consórcio, realmente, como disse Maria Fernanda, eu tenho a alegria de coordenar tanto a Câmara Técnica da Agricultura Familiar e, por exemplo, da Assistência Social. E temos feito um trabalho intenso nessa Câmara Técnica, fazendo um diagnóstico atualizado, consistente, sobre a realidade social no nosso país, que, infelizmente, se agravou e muito, e muito. A miséria, a fome, que cresceu de forma assustadora e, portanto, a desigualdade social aumentou cada vez mais. Isso tudo em decorrência do governo que aí está, não só pela política ultraliberal que eles adotam e as iniciativas do próprio governo, do ponto de vista do desmonte das estruturas de Estado, conquistas da sociedade, como, por exemplo, o SUAS. O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. O que é que significa isso? É o pacto federativo. É o governo federal não fazendo as coisas de cima para baixo, e sim de forma dialógica com os estados e com os municípios. Mas esse governo que está aí, enfim, não tem amor pela democracia, muito menos pela participação popular, e ele desmontou tudo isso. E o fato é que, associado, por exemplo, ao corte de recursos da ordem de mais de 60%, o fato é que a tradução disso é a precariedade cada vez mais das condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social.